O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Entrando no banheiro, olha que legal essa parte. E tem música que eu ouvi, né? Só que agora para um pouco. Eu acho que eles vão começar de novo. Bom dia. Bom dia, meus amores. Como vocês estão? Se você não me conhece. E a primeira vez que está aqui no canal me apresento. Meu nome é Elisandra. Sou Cuara e sejam todos bem vindos a mais um vídeo. Aqui no canal. Estou falando assim baixinho, gente. Porque estou dentro do quarto. E a minha filha está dormindo ainda. Então, estou falando assim baixinho. O vídeo de hoje vai ser... É... A primeira vez da gente em um boliche. Eu nunca fui. De meu marido. A gente não conhece, sabe? Em Cuba, eu acho que tem... Em Varadero. E não sei se em Playa. Não sei se em Playa. Que outro município de lá tem também. Mas... O que eu posso falar para vocês é que é praticamente para os estrangeiros, né? Porque... É muito caro. E o Guano... Não tem acesso a isso, sabe? Enfim... Eu não conheço. Com muitas coisas de Cuba que eu não conheço, sabe? Que eu... Na verdade, queria conhecer. Algum dia, né? Porque... É meu país, sabe? E... Não conheço ele. Para que eu vou falar outra coisa? Mas, enfim... No vídeo de hoje vai ser isso. A gente vai pela primeira vez no boliche. E vocês vão... Junto comigo. Então, meus amores. Fiquem aí até o final do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Que é o mais importante. Para não se perder no vídeo, né? Me sigam no Instagram. E agora, vamos começar. Bom, meus amores. Esse aqui eu vou mostrar no cadáver do boliche para vocês. Tinha várias opções. Bastante variedade de comidas, bebidas. Eu estava procurando alguma coisa para comer, né? Mas, minha filha estava pedindo batata frita. Eu estava procurando alguma opção que fosse batata frita, né? Eu vou te dizer, porque se tá me ajudando com uma camada coroa ré какиеоны da grounded drink, né? Eu vamos pegar dois a cabo da pontinha do boliche, né? Música Oi gente, boa noite, como vocês estão? Estamos aqui no boliche, agora estamos vendo se vamos comer alguma coisa aqui. Estamos dando uma olhada no cardápio. Nunca fui boliche, é a primeira vez. Tu fomos boliche? Nunca lembro, eu não tenho esse. Em Cuba se tem. Boliche em Cuba tem? Tem. Tem em Baradeiro. Tem em Praia, em Baradeiro também. Estou falando para ele que eu acho que em Cuba também tem um boliche. Só que a gente nunca foi, né? Porque é caro. Tipo assim, para os estrangeiros, né? Então é caro. A gente não tinha a oportunidade de conhecer, né? E agora estamos conhecendo pela primeira vez aqui no Brasil. Aí eles dão isso aqui, um por pessoa, né? Aí você consome e no final você paga. Esse é como funciona? A entrada foi R$15,00 por pessoa e tem músicos que estão aí ouvindo, né? Só que agora parou um pouco. Eu acho que eles vão começar de novo. R$15,00 por pessoa e tem músicos que estão aí ouvindo. R$15,00 por pessoa e tem músicos que estão aí ouvindo. R$15,00 por pessoa e tem músicos que estão aí ouvindo. R$15,00 por pessoa e tem músicos que estão aí ouvindo. R$15,00 por pessoa e tem músico que estão aí ouvindo. E não é só que animais. Tchau. 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 Tchau, meus amores. Já saímos do boliche. A gente não pagou o boliche porque eu não gosto. Eu não gosto de esporte nenhum. Desculpa minha ignorância, mas eu não gosto. Isso é uma pessoa sincera. Então, para Maria sozinho aí uma hora naquele negócio, que era quanto, R$ 250,00? 250 reais uma hora para isso assim não dá tem que ser com várias amizades né e eu não gosto gente de nada disso a única coisa que eu gosto é de patina e não tem essa costume sabe mas é a única coisa que eu gosto então mas já saímos de lá e aqui já estão colocando as coisas tipo assim para o verão né colocando tudo na na praia para o verão o que que aconteceu do boliche a gente não tinha conhecido é um boliche nunca o que aconteceu o lugar é o lugar muito muito bom né dava só que tinha falo né tipo assim para mim sozinho assim ficar uma hora eu sou assim ali meu deus fica muito chato né olá mas para ele algumas amizades curtir aí fica bem de boa e aí é bom para todo mundo é para ir com amizade se dá na praia sozinho a gente foi conhecendo na real tipo ver como que era o lugar a gente nunca tinha ido esse moro aqui há bastante tempo e música em vivo é muito bom né é muito bom né pelo menos eu gostei eu também eu também gostei e no final eles tocaram um rock no tempo todo foi rock né só que era um rock suave e ele gosta e ele gosta gente olha como que a barbie aqui tem uma unidade olha as pessoas sentadas assim com as cadeirinhas e falando compartilhando né muito bom gente é muito bom bom meus amores já hoje segunda-feira e eu fazendo a despedida do vídeo para vocês porque eu não fiz a despedida né mas é gente uma coisa que chamou muito atenção é tipo se me lembrou como cubana né que por exemplo lá em cuba você vai um lugar tipo assim um restaurante uma cafeteria você ou seja você é pede o cardápio né para dar uma olhada para ver que que você vai comer né e muitas vezes acontece que é o que você tem no cardápio não tem sei lá um frango frito por exemplo não tô querendo ser frango frito moça aí a moça fala para vocês para você não tem tipo se é muito comum lá em cuba você é ver isso sabe que você pede para pessoa né para o garçom alguma coisa que você vê no cardápio uma bebida e ele pode falar para você não tem agora não tá saindo o tipo se o arroz vem com batata o peixe e por exemplo sai só o arroz e o peixe a batata não tem agora eles podem falar para vocês isso porque isso aconteceu comigo lá e acontece bastante lá então só uma coisa assim que chocou muito cubano e isso é uma coisa meio inacreditável né mas acontece lá tristemente vai ser a realidade então meus amores até que vídeo de hoje espero que você tenha gostado muito se for assim não se esqueça deixar sempre seu like e compartilhar muito que tudo é dia de graça de graça de graça de graça se inscreva no canal beijo grande se abençoe grandemente sua vida e até um próximo vídeo tchau